Fala aí, cabada! Beleza? Quem tá falando é o Patife. O vídeo de hoje eu vou mostrar antes de falar. É aqui, ó. Se liga, se liga! Sabe que número é esse, senhores? 700 mil inscritos no canal! Ai, jovens! Pois é! São 8 horas agora, a hora que eu tô gravando. Eu acabei de terminar uma live muito da hora. E aí o canal bateu 700 mil inscritos. Eu já agradeci no vídeo de ontem, mas mais uma vez obrigado você que compartilha, que deixa o seu joinha. Isso aqui não é meu, velho. Isso aqui é nosso, tá? Juntos a gente conquistou isso e eu fico cada vez mais feliz. Hoje o canal faz uma média de entre 250 e 300 mil visualizações diárias. Isso é metade praticamente do meu público e não é todo mundo que faz isso. Então eu realmente fico muito grato pela participação de vocês e pela ajuda de vocês. De verdade, pessoal, muito obrigado mesmo, de coração. É uma marca incrível, mano. Eu lembro quando eu criei meu canal, né? Era uma época... Quando eu pensava em criar um canal, eu era uma época que eu seguia tipo o Venom, o Monark e tal. O Monark, na época, eu lembro que ele era o maior canal do Brasil. Eu era o Venom. Era o Venom, o Monark era o segundo. E eu olhava pros números e falava, cara, eu nunca vou chegar num número desse. Hoje é tão próximo, é tão real, sabe? Isso é muito legal, é muito mágico pra mim. Então eu queria de verdade agradecer vocês. Esse aqui vai ser um especial de 700 mil inscritos. Que, na verdade, foi um pedido de algumas pessoas. E as pessoas, na verdade, estavam no workshop comigo agora, no último workshop. E eles pediram pra eu fazer uma atualização do setup, porque a última vez que eu filmei o meu setup faz muito tempo. Então eu decidi aproveitar esse vídeo, esse momento especial, que já teve tanta coisa, já teve tanta comemoração, pra trazer pra vocês, então, uma atualização do meu setup. Como estão as coisas aqui, e o que eu fiz, o que eu não fiz, enfim. Algumas coisinhas que eu acho interessante pra você que quer montar seu canal, ou pra você que quer ter um setup gamer e tal. Eu gosto bastante do meu setup, eu me esforcei bastante pra construir ele do jeito que ele tá. E eu acho que vocês vão gostar de conhecer algumas coisinhas aqui. Beleza? Então vamos nessa, senhores. Bom, eu não preciso nem explicar o básico, né? Que atrás de mim é meu quarto, né? Então tem uma cama e tem, por exemplo, a minha TV, que eu gosto pra assistir Netflix e dessas coisas. Mas o que vocês provavelmente vão querer ver é essas partes daqui. Pera aí, deixa eu ajeitar aqui a câmera, que ela tá toda, tá toda torta. Pera aí, eu vou ajeitar aqui e eu vou apontando pra vocês, ok? Então, vamos lá, começando. Deixa eu me afastar um pouco, ajeitar aqui a cadeira. Ótimo. E ajeitar a longe. Então vamos lá. Aqui eu tenho meus Jogames, ali ficava o Wii U, nesse ponto aqui, ó. E eu tirei o Wii U daqui e eu pus ele lá na sala. Porque o Wii U eu jogo mais ele pra brincar do que qualquer coisa com a minha família. Então eu não tava fazendo muito sentido ter ele aqui parado, pegando poeira. Aqui é a minha coleção de miniatures. E tem algumas bagunças aqui também. Então não reparem, eu não arrumo meu quarto pra fazer esse vídeo, ok? Então, mano, a gente tem várias coisas. Deadpool, ganho meus amigos. Esse talco aqui não deveria estar aqui. Ele deveria estar no cantinho. Vamos esconder ele. Tem o Mario, que o ganho da minha namorada. Jack Scarrington, que eu comprei na Nova Zelândia. O Dokken Kong do Wii, né? Ele é um amiibo. Ali atrás tem a minha coleção de cervejas. Eu gosto das Pale Ale, eu gosto das frutadas. Tem coisas da E3. Coisas de Los Angeles. Coisas da China. Tem coisas de tudo que é lugar. E aqui tem uma baguncinha que é da última caixa da Nerd Show Club. Que eu ainda não achei lugar pra colocar. Mas temos, mano, temos muita besteira aqui. Muita coisa que eu comprei em Los Angeles. Muito brinquedo. E muita coisinha. Minha coleção de copos de tequila tá ali. Juntamente com alguns dos meus jogos. Porque muitos estão na sala. Porque meu sobrinho pega. Tem algumas lembrancinhas aí. Mas algumas besteiras. E ali a clássica caixa de bagunça, né? Todo mundo tem uma caixa de bagunça dessa. Eu também tenho a minha que eu guardo as paradas. Aqui a gente tem o meu Xbox One básico. Eu tô realmente pensando em comprar um Xbox One Elite. Quando sair. E por enquanto esse aqui faz o deal, né? Qual que é a parada do setup? Aqui do lado do Xbox. Tem o Play 4. O Play 4 tem uma skin. E tem meus controles personalizados da GG também. Que tão aqui. Se você quiser comprar os controles da GG. Tão sempre na descrição. Controles personalizados. Muito foda. E é o seguinte. Esse headset é o que eu tô usando temporariamente. Porque ele é confortável. Tá? O Turtle Beach. Mas eu tenho mais headsets pra mostrar pra vocês. Que no caso não tão aqui. Porque eu tirei um pouco do setup. Pra desamutuar. O que eu preciso mostrar do setup? Que eu sempre explico. Ali atrás. Isso que eu estou filmando agora. Pra vocês. Se chama Splitter. O que que é isso? Um dos meus videogames fica ligado aqui. Tá? Então olha. Aqui tá a saída do Play. E aqui tá do Xbox One. Tá? Elas tão aqui. E eles vêm nesse lugar. E eles viram dois sinais. Um desses vai pra TV. Tá? Que vem pra cá. E o outro desses vai pra uma placa de captura. Google. Aí o gato que está aqui atrás. Não sei se vocês vão se enxergar. Aqui. Da eu gato. Ele passa. Ele passa pra outra placa de captura. Que é a Vermídia. Extreme Cap. E da Extreme Cap. Ele vai pro computador. E passa aqui nessa tela. Ok? Então esse é o caminho que as minhas coisas fazem. Sai do videogame. Passa ali. Panza. Dá a volta. Vem e chega aqui. Por que eu tenho duas placas de captura? Porque eu sou besta. Porque você não precisa. Tá? Vocês podem ver que eu dei um jeito de esconder os fios ali atrás. Que esses quadrinhos não tenha ficado muito bom. Mas enfim. Por exemplo. O prêmio do YouTube tá ali deitado. Ó o telefone tocando. Me dando aí o jeito do autorário. Pera aí. Deixa eu avisar que o Jardim... É a minha namorada ligando. Que liga. Então. Eu vou pedir pra me lembrar. Em uma hora. Beleza. Então recusei. Bora mostrar o resto das coisas. Depois eu falo. Amor, desculpa. Então beleza. Aqui atrás eu tenho uma softbox. Isso aqui eu comprei na China. Tá? Aqui no Brasil. Isso custa uns cento e poucos reais. Na China eu paguei cinco dólares. Na China que eu digo é por aquele site de compra na China. Tá? E é muito bom. Porque isso aqui dá uma dissipada na luz. Então a luz não fica tão forte. Né? Ela fica mais amena. E vocês conseguem enxergar muito melhor. Se não tivesse isso aqui. Eu provavelmente ia ficar com a imagem estourada. Ok? Cadeiras. Eu tenho... Opa! Opa! Derrubei meu microfone, cuzão. Cê é louco. Então aqui tem a minha AK Racer. E do lado tem a DX Racer, né? Ambas que já me patrocinaram. Gosto das duas. Não tem motivo pra ter uma de cada marca. Ambas são... Mas elas são bem parecidas. E são as duas muito boas. Eu recomendo tanto uma quanto a outra. Hoje eu uso a AK mais por causa da cor. O azul fica bem no vídeo. Tá? Meu microfone. Meu microfone é um Samsung C01U. E eu uso ele porque a maioria dos youtubers usam. E porque ele é um teste de qualidade e custo-benefício. Ele é o melhor. Ele é o melhor microfone que pode ter. Por que ele não fica na minha mesa? Por que ele fica nesta girafa aqui? Neste negócio aqui. Porque ele pega a vibração do PC. Do meu PC Rockets. Aliás, o link tá sempre aí na descrição também. Ele pega aquela vibração. Ela passa pela madeira do móvel. E treme o microfone. E isso é muito ruim. Porque ele ficava com chiado. Certo? Então, eu deixando ele aqui. Ele fica sem chiado. Aqui na frente nós temos o meu teclado. É um teclado da Ozone. Bem bacana. Mecânico. Ele é bem simples, mas bem legal. Eu gosto bastante dele. E tem o mouse da Razer. Eu gosto bastante desse mouse aqui. Eu tava usando da Ozone há um tempo. Mas da Razer eu acho que ele é um pouquinho melhor. Eu gosto bastante da durabilidade do fio e tans. E outra coisa. Ele tem uma configuração. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Opa, tem alguém ali. Temos cuidado com quem é. Pra que não vaze o start de ninguém. Ele tem um esqueminha. Eu vou mostrar pra vocês. Eu aperto um botão e eu mexo no DPI dele. Então tem alguns DPI's presetados. Por exemplo, eu deixo com 800 DPI pra jogar H1Z1. Eu deixo pra usar o PC em 3600 ou 5000. E FPS também 3600 e 3500. E se eu for muito bom e aprender a usar. Eu começo a usar o 6400 que dá uma precisão muito legal. E muita velocidade para o uso. Beleza? Sobre controles então. Meus dois de Playstation 4 são personalizados pela GG Controles. Como eu já falei, o link tá na descrição. Eu tenho obviamente um controle comum também. Mas nem que tá... Ah não, ele tá aqui no parque sim. Ele tá atrás do John Snow. Vamos pegar o controle que eu tenho. Tá aqui. Ele tá aqui. Olha aí. Derrubou o Deus. Não vou pegar ele. Eu uso um Control Freak nele. Mas eu não uso mais tanto ele. Eu uso mais os meus personalizados. Porque eles são mais vilados. Deixa eu ver o que mais temos aqui. Eu uso no PC. Esse controle de Xbox One. Que eu comprei em Los Angeles. Ele é aquele modelinho especial. Personalizado. Que é bem bonito. Bem gostoso. Bem legal. Num cabo USB que fica aqui atrás o tempo inteiro. Sempre que eu vou jogar ele já está prontinho. O que mais eu tenho pra mostrar, gente? Eu já mostrei meu mouse. Ah, a webcam. A webcam está aqui. Ela é a Logitech. Eu uso ela pra facecam. Porque não faz sentido usar a câmera que eu tô carregando. Nas facecams. Beleza? É uma sensacional. Ela é a C920. É boa pra caralho. Pra caralho. Essa webcam é sensacional. Meu celular é um iPhone 6. Ele ajuda bastante também. Porque ele tem uma câmera bem boa pra filmar. E esse tipo de parada. Ele é realmente um celular bem legal. E bem funcional. E bem foda. Além de filmar 60 frames com a câmera traseira. E é isso, jovens. Eu acho que o que eu tenho pra mostrar pra vocês no meu setup é isso. Meu braço está doendo. Um absurdo de ter que ficar carregando. Nossa, a câmera é foda, velho. Eu vou comprar mais uma câmera. E uma câmera compacta. Pra quê? Pra quando eu for fazer vlog externo. Que é essa câmera aqui. Aliás, eu vou mostrar pra vocês. Vocês vão ver que é uma câmera sensacional. Mas eu não posso levar ela em filmagens externas. Deixa eu mostrar pra vocês. Como é que é a câmera em si. Vamos aqui. Deixa eu acender a luz. E esse é o meu setup da câmera hoje. Como vocês estão vendo. Então eu tenho a câmera. Certo? Eu gosto dela porque ela tem esse visor aqui. Sentiu? O visor vira pra mim. Ou vira pra aí. Maneiro. E em cima dela tem um microfone shotgun da Rode. Vocês podem ver. Deixa eu ver se eu consigo ver um look pack dele. Não consigo. Mas é um microfone shotgun da Rode. E embaixo eu uso um Gorilla Tripod. Também Xing Ling. Porque esse negócio é muito caro original. Então eu comprei um chinês. Mas ele não é muito confiável. Mas mesmo assim ele prende em qualquer lugar. E eu consigo usar pra segurar a câmera mais distante de mim. Quando eu vou fazer vlogs de me filmar. Tá? Então. Beleza. Então sim. Esse é o meu setup. Agora finalizado. Eu acho que eu mostrei tudo que eu precisava mostrar. Tem de besteiras. Tem coisas que eu realmente acho que eu precisava mostrar pra que vocês. Podam às vezes copiar alguma coisa e tal. Sempre me ensinou bastante a assistir vídeos de setups. E como vocês tinham pedido. Este foi o meu quarto. É aqui que eu fico grande parte do meu dia. E eu queria agradecer vocês. Por essa conquista. Espero que ajude o setup. Como eu falei. Eu vou comprar uma câmera compacta. Porque essa câmera. Ela não é prática. Por tipo de coisa que eu quero filmar. Algumas coisas externas no caso. Ela é muito boa pra fazer tipo vlog estilo. Gravar com as pessoas. Cobrir eventos. Mas eu quero uma câmera pra filmar. Por exemplo. Se eu for tipo fazer uma corrida no museu. Então ela precisa ser menor. E a GoPro. A qualidade dela eu vou ser honesto. Que eu. Não é o que eu procuro mais. Gosto muito da GoPro. A GoPro que eu tenho também. Que eu não tô achando por aqui. Não tá fácil. Eu não faço ideia aliás. Onde a GoPro. Ah não. Já sei. Ela tá num potinho aqui atrás. Tem uma GoPro Hero 3. E eu não uso mais ela. Porque. Eu acho que ela é ideal. Por causa desse case aqui. Pra água. Pra praia. Pra esse tipo de coisa. Sabe. Pra gravar as coisas. Assim que a qualidade dela. Deixa um pouco a desejar. Recentemente. Uma GoPro A4 nova. É muito cara. Então eu preciso de uma compacta. A real. É essa. Beleza jovens. Mas eu acho que isso encerra o meu setup. Pra fechar. Eu queria mais uma vez agradecer vocês. E indicar um canal. O canal do Ricardo Gamer. O Ricardo. Ele tava no meu workshop. No meu último workshop. E. E ele fez um review do meu workshop. Então. Eu vou deixar um link. Aí no topo da descrição. Pra caso você tenha curiosidade. Sobre o workshop. Do canal do Ricardo. Do vídeo do workshop dele. Tá aqui ó. O canal do Ricardo. Tá aqui na tela. Arruma a câmera. E aqui ó. Tá o meu vídeo do workshop. E eu vou deixar esse link. Aí no topo da descrição. Porque o Ricardo. Fez um review do meu workshop. Eu achei que ele mandou muito bem no review. E o Ricardo tá começando agora. Então eu acho que é um apoio bacana pra dar. Mano. Sempre que possível. Eu acho que eu achar interessante. Eu vou trazer o pessoal que fez o workshop. E o Ricardo fez. Um review muito legal. E muito honesto. Sobre o workshop. Então eu fiquei muito feliz Ricardo. Muito obrigado pelo feedback. De verdade mesmo. Eu só tenho ultimamente. Feedbacks positivos. Sobre o meu workshop. E o Ricardo. Foi uma pessoa que trouxe isso. Em vídeo. E ficou realmente muito bom. Então eu vou deixar essa indicação. Pro canal dele. Pra que vocês possam ver o vídeo. Do workshop do Ricardo. Do vídeo do Ricardo. Falando sobre o meu workshop. Beleza? Porque realmente. É muito importante pra mim. Que eu tô trazendo esse tipo de conteúdo. Ter a divulgação. E ter o feedback. Dessas pessoas. Porque é realmente muito importante. Mesmo esse projeto do workshop. Pra mim. A verdade é que ele vai dar uma paradinha. Por um tempo. Porque a gente tá planejando sair com ele de São Paulo. Sim. Vocês que pediram nos comentários. Vocês vão conseguir. Então a gente precisa arrumar algumas coisas. E... E isso foi muito importante pra mim. De verdade. Ufa! Estou sem fôlego. Falei muito. Mas eu acho que eu consegui mostrar todo o setup. E tudo que pelo menos é interessante. Pra vocês saberem. Principalmente porque... Algumas pessoas perguntam por curiosidade. Outras porque querem ter um setup igual. Enfim. Espero que tenham gostado. Se você gostou. Joinha. Favorito. Se inscreva no canal. Pra muito mais conteúdo. E seja... Mais um... Dos 700 mil. 700 mil e 22 inscritos. Muito obrigado. Eu amo vocês. Gente. Eu amo vocês. Vocês são os melhores. Muito obrigado. De coração. Tamo junto. Um abraço. Até a próxima. E valeu!